E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conhecendo Minha Residência. E o episódio de hoje é super interessante. Venho trazendo ênfase bem diferente, que é a ênfase de saúde mental do HU, da Universidade Federal do Ceará, onde suas vagas são ofertadas pelo processo seletivo da Resmur Ceará. E para conversar comigo, eu convidei o Ismael, que é residente do segundo ano dessa ênfase, né? Já está terminando aí sua residência. Ele é daqui de Fortaleza mesmo, tem 26 anos, se formou no ano de 2019 pela Universidade Estadual do Ceará, a US. Quando ele terminou a graduação, ele tentou fazer o processo seletivo ainda em 2019, né? Não obteve a aprovação de primeira, mas ele se preparou durante todo o ano de 2020, fez a prova novamente, teve um êxito aí muito bom e foi aprovado na ênfase de saúde mental. E aí ele vai contar para a gente, né, todos os detalhes sobre essa ênfase, a rotina, como é que funciona, né? Para a gente conhecer melhor essa ênfase que traz tanta curiosidade aí para todo mundo. Ismael, primeiramente, seja muito bem-vindo. Eu queria começar te pedindo para você se apresentar melhor, porque eu te apresentei, mas foi bem rapidinho, né? Então, conta um pouquinho da tua história, a tua história com a residência, né, dentro da nutrição e também como é que tu escolheu a tua ênfase, né? Como é que foi esse processo? Bom dia, agradecer demais pelo convite. Eu sou Ismael, né, como você já apresentou. Eu sou nutricionista, sou graduado pela Universidade Estadual daqui do Ceará, a UES. E aí, meu contato com a residência dentro da faculdade, né, lá a gente... Eu passei, na verdade, por muitos campos e a residência, ela foi uma coisa que chegou mais por último, assim, na minha graduação, sabe? Já pertinho do final, nos estágios mesmo de nutrição clínica, onde a gente estava inserido, né, dentro da rotina hospitalar e vendo os residentes que já, né, da época. E aí foi quando eu tive o primeiro contato, assim, além do que... Assim, contato mesmo, sabe? Com pessoas, com residentes, saber o que é que eles faziam. Então, porque até então era a... Existe a residência, mas o que era, de fato, ser residente, eu não sabia, tinha muita noção do que era. E aí eu entrei, né, lá durante o período de estágio, entrei em contato com todos os residentes, que o lugar que eu estagiei, né, é o lugar que eu faço a residência hoje. E aí, é... Rolou esse processo de tentar conhecer o que é que tinha disponível para mim lá. Então, eu fui vendo as ênfases, né, eu sabia que eu queria uma ênfase dentro de um componente hospitalar, isso era a certeza que eu tinha. E aí eu fui meio que tentando ver dentro daquelas opções que tinha, né, qual era mais interessante para mim. E aí eu sempre tive, assim, durante a faculdade, uma afinidade muito grande pela parte mais de transtornos alimentares. E por formas diferentes de abordagem da nutrição, né, diferente da nutrição tradicional, mais prescritiva. E aí foi quando eu descobri da ênfase de nutrição em saúde mental do Hospital Federal, né, da UFC daqui do Ceará. E aí foi quando eu tive contato mesmo, assim, com essa possibilidade de fazer algo que eu já me identificava antes, dentro do que eu já estava querendo, que era uma residência dentro do hospital. Pronto. E Ismael, eu lembro que tu queria porque queria saúde mental, né? Tu chegou a tentar mais de uma vez saúde mental porque sempre falavam, né, o Ismael quer saúde mental. É. Tu comentou comigo um pouquinho sobre isso. Como é que foi esse processo, assim, de preparação para tu ser aprovado em saúde mental, na ênfase que tu queria? Pronto. Então, assim, saúde mental era a minha, virou minha prioridade, né? Existiam outras coisas também que eu podia fazer, mas virou minha prioridade. E aí, não é um ênfase lá das mais populares, digamos assim, entre o que as pessoas preferem, mas era já que eu estava querendo, né? E aí, em 2019, foi quando eu fiz esse estágio e foi meu ano de conclusão, né? Terminei no finalzinho de 2019 e não consegui entrar na residência logo de cara. Eu prestei o... Fiz a prova, né, da residência no final do ano de 2019, para entrar em 2020. Não deu certo. Fiquei ali na travinha quase, mas não deu certo. E aí, o ano seguinte foi 2020, né? Ano de pandemia. E aí, todo mundo já sabe como foi. E foi o ano que eu me preparei para a residência mesmo, assim. Eu passei o ano inteiro para estudar, né? Foram... É muito conteúdo, é muita coisa. E também pela indisponibilidade mesmo de atuação profissional durante o período da pandemia. Então, estava mais difícil das pessoas estarem, né, chamando para empregos na época. E consultório também. Era um tiro no escuro, você tentar... E aí foi quando eu falei, não, pai e mãe me aguentem aí só mais um pouquinho que eu vou dar uma estudada aqui esse ano. Parar um pouco para estudar. E aí eu prestei a prova da residência em 2020, né, para entrar em 2021. Perfeito. Ismael, conta um pouquinho como é que foi se preparar para o processo seletivo em si. Tipo, que dicas tu daria em relação ao processo da Resmute Ceará? O que foi que tu fez? Como é que foi realmente essa tua preparação? Pronto. Como eu disse, eu fiquei o ano inteiro, né? Para me preparar para a residência. E aí, eu tanto estudei, principalmente nos primeiros meses do ano, por conta própria. Quanto mais para frente, eu fui comprando algumas aulas, alguns cursos preparatórios, né, que foram me ajudando também. Mas, é... Dicas, assim, talvez seja esse ponto mais sensível, né? Porque, para mim, eu percebo que funcionou um pouco diferente das outras pessoas, porque eu tenho esse funcionamento também mais específico, né? Então, eu tenho muita dificuldade de sentar ali e estudar e manter aquela rotina. Então, foi uma coisa que, desde criança, eu sempre tive muito problema com isso. Então, eu sabia que, para eu dar conta de tudo, eu precisaria de muito tempo para estudar no meu ritmo, né? Então, esse ano foi fundamental. Então, tinha dias que eu sentava e estudava ali um conteúdo inteiro, né? Tinha dias que eu não conseguia, né? Também pelas questões da pandemia, toda aquela tensão que a gente dava na época. Tinha dias que dava certo. Às vezes, eu ficava um tempo sem conseguir, né? Pegar direito, mas, assim, sempre tentando respeitar o que eu conseguia, né? Assim, os meus limites. E tentando fazer de uma forma saudável também. Eu nunca fui muito... Tive muita facilidade com resumos, por exemplo. Eu preciso entender o conteúdo, assim, sabe? O passo a passo. Isso aqui começa aqui, vai para cá e vai para cá. Então, também não é um estudo que vai muito rápido, né? Então, eu tive que começar realmente pegando os livros. Então, eu ia lá nos livros de nutrição os mais clássicos e lia tudo. E aí, mas para o final, não. Mas para o final, quando eu já tinha dado uma estudada geral, já estava entendendo mais ou menos o que é que estava, né? O que é que ia ser cobrado. E aí, eu ia... Ficava só nos resumos mesmo. Porque era algo que, para mim, né? Ia funcionar. Agora que eu já estava mais ou menos entendendo do que é que se tratava ali aqueles conteúdos. E tem alguns livros que são chave, né? Para esse processo seletivo. Quais foram, assim, os que tu mais utilizou? Olha, Krause e Kupert, sim. São os principais disparados que são mais utilizados. Exatamente. Principalmente para a nutrição, essa parte mais básica da nutrição, assim, né? A parte inicial de processo de nutrição, metabolismo, absorção, digestão. Então, tudo isso, eu acho que lá a gente se beneficia muito. E a parte de nutrição clínica também, né? Aplicada a patologia. Principalmente no Kupert, tem muita coisa, assim, que direciona muito. Então, são dois que eu gosto muito, assim. E foi os que eu usei, principalmente. Perfeito. E são livros que a gente sabe que eles realmente usam para elaborar as questões, né? Então, quem está assistindo aí, já fica essa dica, porque é algo já bem consolidado, né? As provas da Resmo de Ceará, elas têm uma tendência, elas são parecidas, né? Digamos assim, ao longo dos anos. Então, já pegar essas dicas e utilizar, colocar em prática, é muito importante para você sair na frente, digamos assim, né? Conseguir ter uma preparação mais direcionada. E, Ismael, já falando, então, um pouquinho sobre o processo seletivo em si, como é que foi passar pelo processo seletivo? Porque eu sei que tu acertou muitas questões, se deu super bem. Como é que foi, assim, na prova, na prova de títulos, como é que foi para ti? Assim, foi um super bem, mas com alguns encargos saídos nesse percurso. Como eu disse, assim, o ano de 2020, né? Nesse contexto de pandemia, de sem perspectiva do que fazer, me formei e agora, né? Então, eu estava apostando demais na residência, assim. Naquele momento, era a única saída que eu via, né? Então, ou eu fazia residência ou eu continuava naquela mesma situação. Então, eu estava colocando muita pressão em cima daquilo, apesar de ter tentado pegar mais leve, principalmente no que dizia respeito, assim, a me respeitar meus limites e tal. O processo, a prova, é uma prova que eu achei tranquila, a prova, né? É uma coisa, assim, não sei, eu acho que a gente se prepara o máximo que a gente consegue, mas o máximo que a gente consegue, eu acho que ele nunca é 100%. Então, às vezes, é aquela prova, a forma como as questões caem, aqueles conteúdos, facilitam ou não para que a gente consiga ter um resultado melhor ou não. Então, acaba tendo também, assim, uma influenciazinha desse fator sorte, que eu acho que aconteceu no meu caso também. Eu estudei tudo, assim, né? Consegui ver tudo, mas estudar, estudar, de lembrar de tudo, não era algo que eu tinha conseguido, né? Assim, de saber tudo, todos aqueles conteúdos, aquele mundo de conteúdo. E, na verdade, eu acho que é algo que, não sei se é algo que as pessoas normalmente conseguem fazer, né? Mas, assim, foi uma prova tranquila, assim, foi uma prova muito boa. Eu, de fato, eu consegui, assim, tanto que depois, quando eu terminei a prova, que eu cheguei em casa, saiu aquele gabarito preliminar, e eu corrigindo, eu falando, tem algum muito errado aqui. E aí, eu falando para as minhas amigas, a galera, não está dando certo, assim, tem algum erro nesse gabarito, porque, aí as meninas, o que foi? Tu está errando muito? Não, não estou errando, tipo, e aí, no final, assim, acabou de acontecer, eu ter tirado uma nota muito maior do que eu estava até esperando que eu fosse tirar, né? E foi isso, assim, e aí, veio o resultado da prova, veio, né? Vem aquela, resultado de primeira fase, e aí, eu entro na segunda fase, que, para mim, foi a minha maior fragilidade, assim, então, eu venho de uma universidade que, o curso é em tempo integral, então, a gente não tem muito, se a gente quiser terminar ele ali, naquele tempo, certinho, não tem muito que a gente fazer, apesar de muitas oportunidades que tem dentro das universidades estaduais daqui, da universidade estadual daqui, a gente não tem tempo, sabe, para fazer isso, então, o currículo era uma fragilidade minha, eu não tinha experiência de emprego, tive monitoria, essas coisas de faculdade, né, mas eu tinha, assim, medo de publicações, que era coisa que eu não tinha, então, eu achava que eu tinha grandes possibilidades de baixar demais a minha nota ali, e alguém passar na minha frente, acabou que não, né, que acabou dando certo, porque, de fato, pelo menos aqui para a gente, né, a prova objetiva ainda conta muito mais pontos, assim, infinitamente mais do que para a prova de títulos, e aí foi nisso, assim, que me garantiu uma colocação bem boa nas ênfases que eu escolhi. Porque a tua nota foi muito alta, né, e a prova vale 90%, então, mesmo tendo um currículo menor, mais baixo do que os teus concorrentes, ele deu tudo certo, né? Perfeito, Ismael. E aí, já falamos aí um pouquinho sobre como foi tua preparação, o processo seletivo em si, agora vamos falar sobre a residência. Eu queria que tu começasse falando algumas informações básicas sobre a residência em saúde mental da UFC, como é que funciona? Como é que funciona a carga horária, divisão de carga teórica e prática, questão de alimentação, essa parte básica mesmo. Certo. Então, como tu disse, eu estou na ênfase de saúde mental lá do hospital universitário da UFC, e aí, essa é uma das poucas ênfases que tem nutricionista dentro da saúde mental no Brasil, né? Recentemente, a gente ficou sabendo outras, salvo engano, no Rio Grande do Sul, que também tem nutricionista na equipe multi, dentro da ênfase de saúde mental, mas é isso, a gente não tem muitos acontecendo. Então, ela é bem diferente do que a gente normalmente está esperando que uma residência vá ser, né? Com relação à carga horária, aquela carga horária padrão, de 60 horas, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Batendo o ponto, né? Batendo o ponto de entrada, batendo o ponto de saída, pagando a hora que deve, e aí é meio que padrão para todos os residentes, né? Do lado do hospital, independentemente da ênfase. O que mais? Você perguntou? A divisão dessa carga horária, como é que funciona a carga horária teórica, a prática? Show! Essa é uma questão ainda, assim, um tópico meio que sensível, né? Mas, recentemente, a gente até participou daquele encontro nacional de residências, né? Em saúde, e aí é algo que tem sido batido muito na tecla, que a gente tem, sim, uma carga horária teórica, mas, infelizmente, ela ainda não é o que ela deveria ser de acordo com a legislação, né? Ainda é uma carga horária um pouco fragilizada. Então, a gente, teoricamente, tem essa divisão de, né? Pelo menos 20% de carga horária teórica, desculpa, mas a prática ela é um pouco diferente, assim, a gente percebe que predomina muito mais do que a teórica. E aí é isso, assim, a gente teve disciplinas, principalmente no primeiro ano, assim, foi o ano que mais teve disciplinas, né? E hoje tem menos, assim, né? São disciplinas mais pontuais, que aí vão ter as disciplinas que são, de eixo compartilhado. Então, todos os residentes multiprofissionais, eles fazem aquela disciplina. Tem as disciplinas específicas de cada área profissional, então, tem disciplinas na ativa, disciplinas com a nutrição, e tem as disciplinas específicas da saúde mental, que é da disciplina de ênfase. Também, tudo isso vem somar com essa carga horária teórica. Pronto. Quais são, Ismael, os profissionais que compõem a ênfase de saúde mental? E conta um pouquinho que a galera tem curiosidade também de saber como é funcionar a alimentação lá no hospital, o que o residente tem direito em relação a esse quesito. Pronto. A nossa equipe, atualmente, ela é composta de cinco categorias profissionais, né? E aí, a gente tem nutrição, a gente tem psicologia, terapia ocupacional, o único ênfase que contigo terapia ocupacional é a nossa, enfermeiro e assistente social. Então, são essas cinco categorias. E aí, os cinco do primeiro ano e cinco do segundo ano são dez residentes, né? E com relação à alimentação, a alimentação lá no hospital, ela é uma alimentação oferecida pela própria instituição. Então, a gente tem direito a café da manhã e almoço, né? Então, logo no iniciozinho da manhã, quem chega, né? No início da manhã tem acesso a esse café da manhã e o almoço também, a gente marca direitinho, tem acesso a tudo sem problema nenhum. Pronto. E em relação aos plantões de final de semana, porque funciona um pouquinho diferente das outras ênfases do hospital, né? Fala um pouquinho sobre isso. Isso. Lá no hospital, existe meio que essa divisão entre as ênfases que são mais voltadas para as enfermarias e para o cuidado dentro, né? das enfermarias lá do hospital e as ênfases que têm um foco mais ambulatorial, né? E normalmente as ênfases que estão fazendo esses plantões de fim de semana são as ênfases que estão naquele momento de enfermaria. Então, a gente da saúde mental, a gente tem alguns meses onde a gente para tudo e fica ali exclusivo rodando das enfermarias do hospital, mas somos a única ênfase que mesmo durante esse período a gente não dá plantão de final de semana, né? Porque a instituição entende que não existe campo de atuação dentro do hospital em saúde mental, né? Para que a gente possa atuar. Então, é desse jeito. Perfeito. Para quem aí não entende muito bem a diferença, gente, nós temos as ênfases do HU, né? Do Hospital Universitário Walter Cantídio, que são mais de enfermaria e as mais ambulatoriais. As mais ambulatoriais são saúde mental e diabetes, né? E as da enfermaria é mais a questão do transplante e da onco-hematologia. Então, existe essa divisão. Quem é da enfermaria sempre dá plantões aos finais de semana, tem os sorteios. E quem é do ambulatório passa um período na enfermaria. Quem passa um período na enfermaria dá plantões no final de semana, no caso, do diabetes, mas saúde mental, como o Ismael falou, não dá plantão no final de semana. Então, é interessante porque nem todo mundo sabe, né, Ismael? Como é que funciona essa divisão dentro do hospital? Aí é importante saber para conseguir entender melhor antes de escolher de fato a ênfase, né? Isso. E até, eu acho até que é algo que é muito importante da gente deixar claro porque tem um nome bem grande que é a ênfase hospitalar ali na frente, né? Ênfase hospitalar em saúde mental. Então, apesar disso, a gente tem esses focos de fato, assim, de ambulatório e enfermaria. E aí, aproveitando já esse gancho, Ismael, pode começar falando como é que funciona de fato a ênfase de saúde mental. Onde é que vocês atuam? Quais são os setores ali que vocês passam, né? Como é a atuação de vocês no dia a dia? Pronto. Então, assim, como eu já disse, a saúde mental é a mais diferentona, assim. E diferentona, eu digo porque eu, pelo menos, não estava nem preparado para aquilo que eu ia ter que, né, encarar lá. Preparado, eu digo, com relação mesmo à minha formação acadêmica, que a gente, pelo menos eu, né, não tive contato nenhum com nada de saúde mental, salva ali um aulinho ou outro de transtornos alimentares. Então, fora isso, sim, a gente não tem muita base teórica, né? E aí, assim, a gente tem programações muito bem definidas para o primeiro e para o segundo ano, que mudam um pouco, né? Apesar de terem coisas que permanecem, né? Então, tem ambulatórios lá que eu estou desde o meu primeiro dia de residência. Toda quarta-feira eu estou nesse mesmo ambulatório. E, assim, de forma geral, a nossa forma de abordagem também é um pouco diferente, né? Então, independente do local que a gente esteja rodando, seja na enfermaria psiquiátrica, nos ambulatórios, né? Dentro do serviço de psiquiatria ou dentro das linhas de cuidado, a gente sempre tenta ir por uma abordagem que valoriza mais os aspectos biopsicossociais da alimentação do que, de fato, algo mais prescritivo. Então, em resumo, a gente atua diretamente dentro do ambulatório de psiquiatria, né? Que é, assim, o mais óbvio para a saúde mental. Então, lá dentro, a gente atua em ambulatórios de transição alimentares, pacientes psicóticos, ambulatórios gerais, né? Onde vem todos os tipos de transtornos psiquiátricos. Então, tudo isso a gente vê. A gente atua também dentro das linhas de cuidado em obesidade, né? Então, a gente tem um ambulatório, que é esse ambulatório onde todo dia de quarta-feira a gente está lá. Faça chuva, faça sol. E aí, a gente tanto atua dentro desse ambulatório numa abordagem mais clínica da obesidade, quanto dos pacientes que vão passar pela cirurgia bariátrica. Então, a gente está dando de conta desses dois. Tem também as enfermarias, né? Tanto a enfermaria psiquiátrica, que atualmente a gente tem leitos no hospital, que são, ficam a cargo dos residentes, né? Da equipe de saúde mental, quanto também as enfermarias, como eu disse, né? Naquele período que a gente fica ali para um pouco as nossas atividades para rodar nas outras enfermarias. Pediatria, né? Cirurgia, clínica médica. Então, tudo isso a gente também passa. E aí, assim, o que é mais diferente, assim, de tudo é a nossa participação também nos CAPs, né? Centro de Atenção Psicossocial. A gente passa nos CAPs gerais, CAPs infantil e CAPs AD. São os CAPs de álcool e droga, né? De pessoas que fazem uso de substâncias, fazem uso de substâncias. E aí, esse talvez seja, foi o maior desafio, assim, porque quando você entra num CAPs, tem tudo ali dentro, menos o nutricionista. E aí, você chega como um residente ali de saúde mental, sem ter esse profissional de referência e sem ter, na verdade, a função de referenciar ali o que é que o nutricionista faz nos CAPs. Então, é um grande desafio, assim, para a gente tentar se virar nisso, porque depende muito das equipes dos locais, né? Depende muito dos espaços e das coisas que tem ali disponível para a gente fazer. se a gente vai ter uma abordagem um pouco mais de atendimentos individuais, se a gente vai participar de grupos, se a gente vai fazer ações de educação e saúde, educação nutricional, então, tudo isso vai variar muito de acordo com o serviço que a gente está rolando. Pronto. E tu falou que tem uma divisão, assim, bem definida em relação ao primeiro ano de residência e o segundo ano, né? E também, acredito que existe uma rotina semanal de, ah, quarta-feira é o ambulatório de obesidade. Conta um pouquinho sobre essa divisão, como é que funciona. Pronto. Então, assim, normalmente no primeiro ano a gente tem programas, participa de programas mais generalistas, digamos assim. Então, por exemplo, às segundas-feiras à tarde a gente participa de ambulatório, de um ambulatório geral, né? A gente, junto com os residentes de psiquiatria, que são os residentes médicos, a gente atende em conjunto a pacientes que chegam lá, né? Que fazem acompanhamento no ambulatório. Já nas terças-feiras, a gente vai ter ambulatório de obesidade no período da tarde. A gente, nas quartas-feiras, aí entra as linhas de cuidado, né? Como eu já disse. A gente tem os ambulatórios, que eles são no R1 e no R2, tanto a linha de cuidado de obesidade clínica, quanto a bariátrica, que também são todos no mesmo horário. E aí, a gente tem também horários nas quintas-feiras, né? Normalmente, era o horário que a gente ia para o CAPS, ou também, que aí eu acabei deixando passar, a gente também fazia matriciamento. Então, a gente ia numa unidade básica, que tem lá, próximo ao hospital, né? Que a gente acabava que sendo essa equipe de referência. Então, a gente passou o semestre indo até essa unidade básica e oferecendo esse suporte mesmo especializado para as pessoas, para os profissionais daquela unidade. Eles tinham demanda de saúde mental ali, que, claro, eles com profissionais ali generalistas, né? Que estão ali na saúde da família, nesse componente de unidade básica. Eles estavam habilitadíssimos, mas tinham esse suporte nosso, né? Para saber como melhor conduzir o caso. E aí, na sexta-feira, também, a gente tinha mais ambulatórios. E aí, no R2, esses ambulatórios, eles tendem a ficar um pouco mais específicos. então, o da segunda, que antes era um ambulatório geral, agora passa a ser um ambulatório dedicado a pacientes psicóticos. O da terça-feira, que era um ambulatório voltado para a obesidade de forma geral, ele passa a ser um ambulatório de transtornos alimentares, né? Então, a gente vai ter nessa substituição de ambulatórios que trabalhavam com demandas mais gerais para ambulatórios mais de patologias e de casos específicos, né? No caso, de saúde mental. Pronto. Ismael, uma curiosidade, assim, o que é que vocês costumam atender mais, assim, quais são as patologias, o que é que aparece mais lá no HU para vocês? Certo. Isso também, eu acho que vai variar de acordo com o ano, né? No primeiro ano, como eu disse, a gente está em volta ali em ambulatório geral, então, aparece de tudo que você imaginar. Mas eu acho que o nosso grande foco mesmo é dentro da obesidade, assim. Até mesmo pela percepção das pessoas ainda sobre as pessoas, né? As pessoas gordas, ainda existe muito essa questão do encaminhamento para a gente por isso, né? Apesar de, claro, a obesidade não ser, né? Considerada uma questão de saúde mental diretamente, a gente tem muitos fatores que vão estar envolvidos, né? Então, fatores com relação a comportamento alimentar, as atitudes alimentares da pessoa, questões psicológicas mesmo, assim, então, é um paciente que sofre de ansiedade, sofre de depressão, faz uso de alguma medicação que promove ganho de peso ou não, que aumenta o apetite ou não. Então, hoje, assim, disparadamente, eu acho que a obesidade é o que a gente mais atende, assim, independentemente de ter outros transtornos psiquiátricos associados ou não. Pronto, entendi. E, Ismael, conta um pouquinho também agora sobre, antes da gente passar para a rotina em si, eu queria te perguntar como é que foi o contato inicial com essa ênfase, assim, porque é mais ambulatorial e tudo mais, às vezes a gente não tem muito essa experiência, como tu falou, tu não teve muita experiência na faculdade em relação a isso. Como é que foi começar a atender esses pacientes? Assustador. Brincadeira. A gente tem um suporte muito legal de preceptoria lá dentro da saúde mental, assim, né, a gente tem uma equipe incrível que ajuda muito e orienta muito a gente, mas foi difícil, assim, eu não posso dizer que não foi, o que foi, assim, existem muitas coisas que a gente precisa se sensibilizar, então, a gente está ali dentro de um ambulatório de saúde mental, né, então, todas as profissões que estão ali dentro, elas já produziram ou produzem coisas com relação à saúde mental, então, a enfermagem, ela tem a área de saúde mental como área já bem desenvolvida, onde ela sabe direitinho o que ela vai ter que fazer ali, terapia ocupacional, psicologia, então, todas essas, elas já têm muito bem definido o que é aquele público, como é que a gente vai atuar, a gente dá nutrição, não, quando a gente procura, assim, nutrição e saúde mental, não tem nada, assim, o que a gente vê é nutrição e psiquiatria, que é aquela, né, mais uma vez, essa questão mais relacionada à prescrição, então, eu tenho determinadas condições psiquiátricas, e aí eu tenho os determinados alimentos que podem estar relacionados ou não com a melhora, podem estar relacionados ou não com a prevenção dessas condições psiquiátricas, mas muito pouco se valoriza, assim, ainda sobre essas questões mais de o psicossociais mesmo, da alimentação, então, eu me vi no começo, assim, treinando muito, porque eu, em vez de perguntar inicialmente, o que o paciente estava comendo, eu tinha que perguntar como é que estava o humor, como é que estava o sono, né, e de que forma isso afetava o comportamento dele, né, a gente vai melhorando com o tempo, a gente vai conseguindo se sensibilizar mais para escutar esse paciente, né, a gente lá trabalha por essa abordagem não prescritiva, o que também foi outra grande, foi uma grande dificuldade para mim, né, não por não concordar, mas por ter medo de não conseguir convencer o paciente de que naquele momento que ele não precisava era uma dieta, né, então a gente trabalha muito com relação aos comportamentos, assim, é difícil porque normalmente quem procura é um nutricionista, né, não procura para isso, procura, né, para as questões mesmo que a gente já está acostumado, e aí quando chegou lá teve essa grande barreira, mas com o tempo a gente vai se sensibilizando, acho que essa é a palavra mais correta, assim, para perceber essas outras coisas que a gente também pode atuar, claro, sempre dentro da nossa área alimentação saudável, né, mas tentando sempre promover isso de outras formas que não necessariamente vai ser ali entregar uma prescrição dietética e dizer, olha, é por aqui. Pronto, perfeito, Ismael. E agora, já entrando na rotina em si, me conta como é que funciona a rotina, exemplo, no ambulatório de psiquiatria, o que que a gente faz, na cirurgia variada que a gente faz, conta um pouquinho da atuação de fato ali dentro dos campos de atuação. Pronto, então vamos lá, dia de segunda-feira de manhã a gente tem um ambulatório exclusivo para pacientes psicóticos, né, e aí esse é um programa da universidade, um programa de extensão da universidade, que é atendido por alunos e extensionistas de psicologia e o pessoal lá da psiquiatria, então eles são, digamos assim, as pessoas que de fato atendem esses pacientes de forma, né, de forma a fazer esse acompanhamento. E aí a gente na nutrição entra com um suporte, então se durante os atendimentos de psicologia ou dentro do pessoal da psiquiatria eles percebem alguma demanda e aí seja essa demanda qualquer, então, mas principalmente que tenha alguma relação com saúde mental, então se eles identificarem algum tipo de padrão de comer disfuncional, algum tipo de crença ou algum tipo de, de fato assim, comportamento que vai prejudicar ou se a gente vê que aquele paciente também, né, que acontece muito, faz uso de medicação e aí vem os efeitos colaterais, ganho de peso, constipação crônica, assim, então tudo isso eles identificam e aí encaminham para a gente e a gente faz esse atendimento extra, né, de apoio para eles. As terças-feiras a gente tem um ambulatório exclusivo para pacientes de transtornos alimentares, né, e aí são pacientes de transtornos alimentares, todos eles estão em curso. E aí, normalmente a gente nesse ambulatório é um pouco diferente porque aí a nutrição ela já entra como um dos profissionais da equipe profissional assim mesmo que vai atuar, então cada paciente ali tem um nutricionista e um psicólogo que vão fazer esses acompanhamentos semanalmente ou quinzenalmente vai depender muito da demanda e da condição do paciente. Se é um paciente que está com sintoma mais agravado naquele momento, se está com estado nutricional prejudicado, então a gente vai tentando ver de acordo com as demandas mesmo do paciente. As quartas-feiras são o dia da linha de cuidado, né? Então, de manhã a gente tem o tratamento da obesidade clínica, ou desculpa, bariátrico, então lá a gente faz acompanhamento tanto dos pacientes no pós-operatório, né? Lá no hospital, de acordo com a legislação, para qualquer paciente que vá passar pela cirurgia bariátrica, ele precisa dos laudos mínimos, né? Do cirurgião, bariátrico, obviamente, mas de um psicólogo e de um nutricionista, e a gente é essa equipe de nutrição que vai fazer o acompanhamento desse paciente para fornecer esses laudos nutricionais, né? Favoráveis para a cirurgia, então a gente acompanha no pré, no pré a gente vai muito em cima dessa questão mais comportamental mesmo, assim. Então, é identificar se tem algum padrão disfuncional de alimentação, se tem algum hábito, assim, do paciente que não vai ajudar para a cirurgia, a gente tenta conscientizar muito em cima disso. A gente fala muito, assim, que a gente, como é um acompanhamento mais a longo prazo, então a gente vai um pouco mais devagar, né? A gente vai traçando ali pequenas metas, fazendo ali ações mais pontuais de educação para ver se esse paciente ele consegue melhorar um pouco do estilo de vida dele antes da cirurgia, né? E aí, depois da cirurgia, na verdade, a gente tem esse processo também de dar alta do paciente, né? Ele é acompanhado, ele, em algum momento ali, depois que ele recebe os laudos, ele vai ser convocado para fazer a cirurgia interna no hospital e a gente também é responsável por dessas primeiras orientações do paciente e dizer como é que vai ficar a alimentação dele naquele primeiro mês ali depois da cirurgia, né? E a gente vai no leito, conversa, entrega as orientações de alta, dessa vez com a dieta prescrita, porque tem que ser bem rígido mesmo a alimentação e a gente vai fazendo esse acompanhamento mensal para ir fazendo, seguindo aquelas fases de evolução, né? Então, sai com dieta que vai evoluindo de líquida restrita à líquida completa, depois pastosa, branda e geral. Então, tudo isso também a gente passa. E no ambulatório das linhas de cuidado de obesidade, do tratamento clínico, o perfil de paciente é mais ou menos parecido, muitos deles são pacientes que já passaram por cirurgia bariátrica em algum momento, e aí tem esse acompanhamento assim a mais longo prazo, né? O que é algo assim ainda que é interessante, mas talvez não devesse ser feito assim, né? Porque esses pacientes deveriam ser contra-referenciados para a atenção básica, mas eles permanecem lá porque não tem como a atenção básica dar conta deles. A gente acaba que assume também e fica lá com esses pacientes ou pacientes de fato que não vão passar pela cirurgia, nunca passaram, não querem passar e estão lá mesmo para o tratamento da obesidade, muito em cima, mais ou menos, nessas questões comportamentais que envolvem alimentação, né? A gente tem, de fato, essa abordagem mais diferente. As quintas-feiras normalmente ficam os horários dos CAPS, que é quando a gente vai, né? A gente sai da unidade lá do hospital para ir até os CAPS. Então, chega lá e assim, CAPS é uma, como eu disse assim, uma caixinha de surpresa. vai depender muito das demandas que tem ali, do que a galera está disposta a deixar você fazer, identificar as demandas. Então, as possibilidades são infinitas, né? Vai depender muito do que a gente encontrar. Mas na minha experiência, que mais predominou, sim, foram atendimentos individuais mesmo, né? Então, principalmente no CAPS infantil, onde vem muita demanda de autismo, seletividade alimentar, transtornos alimentares, crianças e adolescentes que já estão ali, esboçando os primeiros sintomas. Então, a gente já vem, né? No CAPS para atender, fazer ali um acolhimento inicial, dar um direcionamento, encaminhamento para um serviço especializado para continuar o tratamento, né? Então, tem isso. E aí, nas sextas, a gente tem um ambulatório que é específico para nutrição e saúde mental, né? Então, todos os ambulatórios do setor de psiquiatria que não contam com a gente lá da nutrição, eles podem fazer esse encaminhamento. E aí, esse paciente, ele vai ser atendido exclusivamente numa consulta individual nesse dia, né? Esses horários que eu disse, eles não, eles, né? São horários, né? Fazem parte de um gravezinho semanal, mas a gente muda muito, assim, dependendo da disponibilidade de preceptoria, né? De algo que precise mexer ali na agenda, às vezes o ambulatório vai para um dia, vai para o outro, e aí está sempre tendo esses encaixes. Mas de forma geral é essa. Pronto. E Ismael, conta também da enfermaria, como é que funciona para vocês? Ótimo. A nossa enfermaria, a gente tem duas enfermarias, dois leitos de enfermaria psiquiátrica lá no hospital, né? Só são esses dois. E aí, normalmente, essa enfermaria, ela é responsabilidade dos residentes do primeiro ano, né? Então, esses residentes é que fazem o acompanhamento. no caso lá da gente, já a enfermaria psiquiátrica, ela está dentro da clínica médica, né? E aí, quando a gente assume esses leitos no primeiro ano, a gente não assume naquela perspectiva de nutricionista mesmo e de enfermaria. Então, de ver a aceitação de dieta e de fazer lá o mapinha de dietas e de prescrever suplementos. normalmente, essa não é algo que a gente faz. Você fica com o nutricionista clínico mesmo da clínica médica. A gente fica mais voltado mesmo para a área desses aspectos que eu estou sempre falando, biopsicos sociais mesmo da alimentação. Então, se por acaso a gente percebe que o paciente não está aceitando determinada refeição ou determinado alimento, a gente vai cavando ali para ver se aquilo ali tem uma origem, se aquilo ali vem de algum lugar, de algum, sei lá, algum trauma, alguma experiência negativa que a pessoa teve com aquele alimento. E a gente vai tentando mais ou menos, e a gente faz essa ponte entre o paciente e as questões mentais dele e os nutricionistas clínicos. A gente está nessa comunicação. E aí, só vai mudar um pouco essa forma de atuação quando é transtorno alimentar. Porque aí, por ser uma área que eu acho que seja um pouco mais crítica da nutrição, assim, né? Normalmente, a gente vê ou você ama ou você odeia. E aí, a gente, quando chega no transtorno alimentar, não, a gente tem uma atuação um pouco mais forte. Até porque a gente precisa prezar por alguns cuidados que nos outros, não que outros pacientes não mereçam, mas é porque, de fato, um transtorno alimentar é fundamental. Então, não tem como você trazer um paciente de transtorno alimentar para fazer uma pesagem sem ter minimamente ali um processo de preparação, de saber como é que aquele paciente vai reagir, saber como reagir a reação dele, né? Se é um paciente que vai ou não poder ver o peso dele. Então, tudo isso tem, tem que, a gente tem que levar em consideração. E aí, quando é transtorno, a gente assume mesmo. No R2, não. No R2, a gente já sai das enfermarias. E aí, agora, também lembrei que tem a enfermaria mesmo geral, né? Que aí, é o que vai, vai dar o, honrar o nosso hospitalar, né? No nome, em efeitos hospitalar. E aí, a gente roda durante três meses, né? Nas enfermarias, eu rodei em quatro enfermarias, tem mais ou menos 20 dias em cada. E aí, a gente roda. Rodei em pediatria, UTI, clínica médica e clínica cirúrgica. E aí, a gente faz... Dependendo, assim, não vai ser exatamente essas para, para todo mundo da saúde mental que entra, vai mudar, né? Pode mudar, pode mudar. Então, a minha R1 passou por menos enfermarias do que eu e ficou um tempo menor do que eu também, né? Então, isso vai mudar. Vai depender muito da necessidade do serviço, da disponibilidade também de tempo que a gente tem para fazer esse rodízio dentro das enfermarias, de forma geral. Mas, tudo isso, na verdade, é muito bem adaptado de acordo com a realidade ali daquele... do serviço. Show, entendi. Ismael, tem uma coisa, assim, que eu vejo que é muito forte, né? Que já deu para perceber pela tua fala, que é a atuação multiprofissional dentro dessa ênfase, né? Porque quem é residente lá do hospital consegue ver que vocês estão sempre lá com as outras áreas profissionais. Vocês têm o espaço de vocês, não é isso? e me conta um pouco sobre essa questão da atuação multiprofissional na saúde mental. Isso. A gente da saúde mental, de fato, é muito unido, né? Por vários fatores. Eu acho que por conta de, de fato, o serviço demandar que a gente tenha essa integração, quanto também rola muito pela nossa integração mesmo, pessoal mesmo, né? São pessoas, assim, que parecem que foram escolhidas a dedo para estar livre naquele momento. já é diferente. A gente, na nutrição, em um grupinho, isso acontece entre a nutrição, né? Mas na saúde mental isso acontece como ênfase mesmo de saúde mental. E aí é isso. Os ambulatórios, muito deles, a gente vai junto, né? Então, a gente atende junto, é trocando figurinha um com o outro. Às vezes, a gente precisa ir num paciente da enfermaria que não comunica direito comigo, mas aí comunica direito com a psicóloga. E aí, a gente vai junto para tentar ver o que a gente consegue tirar dali. A gente vai para o CAPS, precisa conduzir um grupo, alguma coisa. Então, primeiro a gente fazer um grupo focado em um único temático ou nutrição ou questões de direitos sociais, a gente tenta fazer logo uma coisa que englobe tudo, né? tentar fazer algo mais completo, mais integrado de fato. Vocês têm vários atendimentos em conjunto, né? Que tu já comentou com os médicos, etc. E vocês têm também reuniões para debater sobre os pacientes ou não? Tem sim, tem sim. A gente sempre tem as supervisões, que aí cada preceptor ele fica responsável, né? Junto com as demandas, claro, do residente de fazer essas supervisões. A regularidade depende muito, assim, depende muito do residente, depende muito das demandas, depende muito... Tem categorias que tem aquela supervisão mais toda semana, tem aquela supervisão e tem outras que não, tem outras que é de fato de acordo com as demandas. E existe a supervisão também, por exemplo, nas linhas de cuidado, a gente tem a supervisão lá na hora, né? Pelo menos a gente dá nutrição, a nossa supervisão tende a ser mais no momento mesmo, assim. Então, a gente atende o paciente, às vezes pede licença para ele um pouquinho, vou aqui passar o caso para a minha preceptora, ela já lhe ajuda muito a gente a conduzir aquele caso da melhor forma possível e a gente retorna para dar devolutivo, né? Agora que eu já estou quase na rua, né? R2 já, para terminar, a gente já ganha uma autonomiazinha maior mesmo, assim, de fazer a nossa própria conduta ali e aí, né? Já libera o paciente. Claro, eu gosto muito de sempre passar, dizer o que foi que eu fiz, né? Que eu acho que é importante, porque apesar da gente já estar ali mais habituado, a gente, né? Tem um profissional ali que sabe infinitamente mais que a gente, e por que não a gente se aproveitar disso? E às vezes é um caso muito específico, né? Então, mesmo você sendo mais experiente, já terminando ali a residência, aparece algo, né? Que você realmente vai ficar na dúvida ou é interessante uma opinião a mais, então, ter esse suporte de alguém ali para você debater e perguntar é muito importante, né? Dar uma segurança a mais. Total, total. E são demandas, assim, que talvez a gente não esteja tão preparada. Então, muitas vezes, é você ali atendendo um paciente psicótico que pode ter algum tipo ali de delírio, de alucinação e ser difícil de conduzir aquela atendimento. Recentemente, a gente rodou um mês no Hospital Mental de Messejana, aqui, né? Foi o nosso, da nossa disciplina de PSF2, a gente foi rodar lá nesse, vamos lá, nesse hospital, na verdade, dentro das enfermarias, e assim, pacientes internados por questões psiquiátricas, né? Então, pode acontecer de ter algum episódio de agressão, de, né? Coisas assim que, infelizmente, né? Pode ser que aconteça. E era a gente que estava lá dentro dessas enfermarias, né? Foi uma época incrível, assim, eu amei, um mês dentro do Hospital Mental, não aconteceu nada comigo, muito pelo contrário, né? Tive uma relação muito boa com os pacientes, mas fica aquela tensão, né? Que pode ser que aconteça a qualquer momento, você não sabe que momento o paciente pode acontecer de ter um surto, de ter um acesso de raiva ou alguma atitude mais impulsiva por conta do transtorno psiquiátrico, né? E aí, a gente tem que estar muito sensível para isso, assim, para saber como reagir nessas situações. Sim. E, aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar em relação a essas atividades, além da rotina específica que vocês têm. Vocês passam por outros lugares, né? Fora do hospital. O que é que vocês têm de atividades extras? Pronto. Então, como eu já disse, a gente tem os CAPES. Então, durante o primeiro ano inteiro, a gente roda no CAPES geral, né? Um turno, dois turnos, isso também vai depender muito do residente e da demanda, né? Então, a gente passa esse ano inteiro no CAPES geral, a gente roda também no CAPES infantil e no CAPES AD, como eu já disse. A gente tem essa atividade de matriciamento, né? Matriciamento e CAPES geral durante o primeiro ano, CAPES infantil, CAPES AD no segundo ano. Isso de ambientes externos fora do hospital. No casal UPS, né? E o CAPES. E o CAPES. E aí, a gente também tem essa disciplina que a gente cumpre ela no Hospital de Saúde Mental daqui de Fortaleza. E tem a opção também, né? Quem quiser, de fazer os estágios eletivos e estágios de rede também. Que aí são, né? Outras variações que podem. Eu, especificamente, não fiz nenhum desses, mas tem pessoas da minha equipe que conseguiram fazer. Explica só como é que funciona a questão dessa diferença do estágio eletivo e desse outro tipo de possibilidade que vocês têm de rodar fora, que tu falou, tem essa outra possibilidade, Além do estágio eletivo. Pronto. O estágio de redes, poucas, assim, poucas categorias profissionais fizeram esse estágio, mas eu entendo ele como um estágio dentro da rede de atenção psicossocial mesmo, assim, dentro da nossa rede, né, de ênfase mesmo. Então, são estágios que têm uma lista de locais que podem fazer parte desses, desses, de escolha, né, você pode escolher um desses, e aí entra em contato e faz esse estágio, é muito parecido com a ideia do eletivo, mas os campos, eles têm que estar dentro daquela rede ali de atuação, certo? E aí o eletivo não, o eletivo é, de fato, o que o seu coração mandar, né, só precisa fazer sentido. Então, em qualquer local do Brasil, do mundo, enfim, desde que cumpra os requisitos além de similaridade com a sua ênfase original, é super possível que você faça. Perfeito. Ismael, me conta agora, assim, eu sempre gosto de perguntar para quem vem para cá, algo que aconteceu, alguma experiência dentro da residência que você considerou, assim, muito desafiadora dentro da tua área, algo para compartilhar mesmo, para a gente ter uma noção prática do que acontece, tudo, né, e algo que tenha sido desafiador para ti. Deixa eu pensar aqui, é, eu acho que, de forma geral, a residência é um grande desafio, né, cargo horário, e aí a gente está lá dentro do hospital, e às vezes não é, não é, é, a situação mais confortável do mundo, né, o ambiente de trabalho mais confortável do mundo, isso em si já é um desafio, mas de episódio específico, eu acho que teve uma vez que eu atendi uma paciente no ambulatório, essa paciente era acompanhada por esquizofrenia, e aí uma vez eu atendendo ela dentro, né, do consultório, ela estava acompanhada do irmão, e ela começou a ter, né, começou a ter alguns episódios de delírio ali, então ela começou a me acusar de várias coisas, de que eu estava ali acompanhado dos bombeiros que iam prender ela, enfim, né, e ela começou a ficar bastante agressiva, o irmão, é, estava fazendo acompanhamento, né, dela recente, então não sabia muito como manejar, e aí realmente foi assim um trabalho de, o que é que eu vou fazer, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou dizer, que é para não dar mais, você não pode confrontar, porque ela não está fazendo aquilo ali de propósito, né, não é por maldade que ela está fazendo aquilo ali, e você não pode confrontar, e eu fiquei muito nesse desespero assim, terno mesmo, de o que é que eu vou fazer, se essa mulher vai vir para me agredir de fato que ela já estava, né, chegando às vezes de fato, o que é que eu posso fazer, e aí foi eu tentando contornar a situação, olha, vamos dar uma volta aqui fora, para ver se realmente tem bombeiro, aí se tiver, a senhora pode ir embora, se não tiver, a senhora fica aqui para a gente terminar a consulta, e a gente foi tentando contornar, deu certo ainda, né, no final das contas, mas foi uma situação assim, muito difícil assim, de realmente, eu achar que ia ser, dar muito ruim ali no dia. Caramba, vocês têm aulas sobre isso, ou vocês conversam sobre isso, por exemplo, isso aconteceu no primeiro ou foi no segundo ano de residência? No primeiro ano, no primeiro ano, pois é, e aí eu tenho essa curiosidade, vocês, ah, se acontecer tal coisa, o que é que vocês podem fazer, vocês podem fazer isso, 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 vocês recebem esse tipo de orientação ou vai muito realmente do feeling de ver as coisas acontecendo? Pronto, para ser bem honesto, e aí eu acho que é importante a gente falar isso, né, também baseado no que eu já disse, a nossa carga horária teórica ainda é uma fragilidade muito grande, né, então temas como esse, de forma geral, eles não são abordados de forma mesmo de aula, da gente sentar e saber como, né, abordar tal paciente, quais são as perguntas mais efetivas, qual a forma de falar, a gente tem disciplinas mais gerais, né, então a gente sabe, por exemplo, que se você está atendendo um paciente psicótico, não vai adiantar você muito confrontar ali aquela psicose dele, né, então isso a gente sabe, mas de fato, algo mais diretivo, mais objetivo, daquele passo a passo, né, primeiro você faz isso, depois você faz isso, e aí se acontecer, isso a gente não tem, é muito mesmo do que a gente percebe das nossas preceptorias, né, da forma como elas levam os casos, e dos outros profissionais, assim, a gente poder estar perto, principalmente da galera da psicologia, da psiquiatria, que tem essa base muito mais envolvida que a gente, a gente começa a perceber, assim, às vezes é a forma de perguntar, né, às vezes o paciente, ele não está ali, sei lá, é, ah, como é que está a alimentação, está bem, mas bem quer dizer muita coisa, e aí a gente, vendo eles, a gente já vai conseguindo saber como fazer essas perguntas de forma mais efetiva para ter uma resposta melhor, sabe, então é muito disso assim. eu lembro que, só para contar um pouquinho aqui, mas eu lembro que eu acompanhei um atendimento de uma das residências de saúde mental no ambulatório de cirurgia bariátrica, né, e eu acho incrível a maneira que vocês vão conseguindo conversar e adentrar em situações ali, vão conseguindo puxar do paciente, né, é algo que vai realmente sendo adquirido na prática, mas que depois você consegue perceber o quanto é rico e é incrível, né, porque você consegue realmente puxar uma conversa muito detalhada com o paciente e descobrir coisas e deduzir coisas em relação, perdão, em relação a algo que não está muito claro, então eu achei riquíssimo, é muito interessante o atendimento e o trabalho de vocês, sabe, eu admiro muito e acho incrível, interessantíssimo. E, Ismael, assim, para a gente fechar, porque nós conversamos sobre muita coisa, foi muito interessante a nossa conversa, né, saber mais detalhes sobre essa ênfase é super importante, eu queria te perguntar, assim, queria te pedir para você dizer para a galera aqui que conselho você dá, que dica você dá para quem quer fazer essa ênfase de saúde mental, né, para quem está querendo prestar residência para essa área. Pronto, eu acho que se você está no período, né, nesse período mesmo de preparação, eu acho que estudar sempre vai ser, né, apesar, claro, de a gente ter provas gigantescas de conteúdo que nem sempre a gente vai dar conta, a gente tem que tentar o máximo que a gente conseguir ter de repertório, né, para fazer uma boa prova, mas, por ser da saúde mental, eu acho que eu vou ter que puxar a sardinha muito para a saúde mental, sabe, muitas vezes a gente tem essa impressão quando a gente está ali se preparando para um vestibular, para uma prova de residência, para um concurso, de que aquele processo de preparação é o nosso grande desafio, e aí uma vez vencida, acabou, né, e na verdade, não, a gente entra na residência e aí começam novos desafios, que podem ser mais fáceis ou mais difíceis para uma pessoa ou outra, mas que tendem a ser, né, de fato, bem desafiadores. E eu acho que a gente conseguir cuidar da nossa saúde mental, tanto nesse processo pré, né, de preparação, quanto já dentro da residência, eu acho que isso faz uma diferença enorme, assim, tanto de você conseguir estar bem e conseguir se preparar bem para fazer uma boa prova e tentar ter o melhor resultado possível, quanto para você, de fato, chegar com gás mesmo e conseguir lidar com as adversidades dos serviços, enfim, da residência de forma geral. Eu acho que é isso. Pronto, eu acho que é você entender que os desafios não vão acabar, né, como tu falou, e você vai se deparar, né, todas as ênfases, né, mas pela nossa conversa deu para perceber que diariamente vão ser inúmeros desafios, né, então é você também entrar na residência sabendo disso e cuidar da sua saúde mental para que esse ambiente também não lhe afete, né, eu acho que isso também é importante, é super interessante. Então, Ismael, Muitíssimo obrigada pela tua participação, é, fiquei muito feliz, muito feliz de trazer essa ênfase para cá, né, que ela é super diferente e super especial, então, obrigada mesmo, você enriqueceu demais aqui o quadro, quero dizer para todo mundo aí que está assistindo que semanalmente tem episódios novos, né, então quem quiser conhecer sobre várias outras ênfases já tem episódios disponíveis e é isso, muito obrigada a todo mundo, um beijo e até o próximo episódio.